Olá, eu sou Lisa Mirella e esse é o quadro Cuide Bem do Seu Dinheiro. Nesta semana vamos falar sobre a portabilidade de crédito. Quem tem uma dívida que está complicada de ser paga, tem a seu favor a portabilidade de crédito. E o que é isso? É a possibilidade de levar a dívida de um banco para outro que tenha melhores condições de pagamento. Mas, antes de mudar, é preciso analisar bem para ver se há vantagem no negócio. O interessado em fazer a portabilidade precisa saber tudo sobre o seu empréstimo. E essas informações devem ser dadas pelo banco atual. São elas valor da dívida atualizada, taxas de juros anual, valor das prestações, entre outras. Depois disso, o primeiro passo é pesquisar entre os bancos qual oferece as melhores condições de pagamento, que são taxas de juros menores e maiores prazos de pagamento. É importante também considerar o custo efetivo total, o sete, que engloba as taxas de juros do financiamento e todos os encargos. Em seguida, o banco escolhido analisa o perfil do consumidor, se ele tem uma renda fixa, se ele é bom pagador, para decidir se aceita fazer a portabilidade. Se o novo banco aceitar, ele vai enviar uma proposta ao banco de origem. Cabe ao novo banco pagar a dívida com o antigo, e o consumidor passa a dever para o banco de destino. E por fim, não é preciso virar cliente do banco para o qual você está levando sua dívida, mas é legal dar uma analisada no preço de outros serviços para ver se são mais baratos. Mais notícias sobre economia você acompanha no Portal do Diário da Região e também na nossa edição impressa. Acompanhe também as pesquisas da coluna Economize, de terça a sábado. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma